Song Without End, Petula Clark Este disco aqui é raríssimo, da Pauletor Em 1972, o ano que ela completou 40 anos de idade A nação em 52, na cidade de Epson, mas não da impressora Ela já nova, já participou de cinema, cantava como soprano A mãe dela incentivou Porque ela descobriu que a filha tinha um dom nato de cantora E um detalhe importante é que Petula Clark Ela é uma cantora poliglota Canta em inglês, italiano, francês, espanhol, alemão Agora em português ela cantou a música Não em português, em inglês The Boy From Ipanema Que é a mesma garota de Ipanema, só que substituiu Boy Bom, vamos escutar esse disco aqui Cansão Sem Fim Até o final Cansão Sem Fim 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL